Meu nome é Michele, eu fiz semana passada 39 anos e a minha história é a seguinte, sou de juiz de fora, mas atualmente moro em Niterói e aí o que acontece? Vamos lá. Conheci o doutor Renan através de um anúncio no YouTube, né? E aí eu já tinha tentado várias coisas para emagrecer, onde eu vi o anúncio, né? Perca até 20 quilos em 45 dias. E aí eu falei, vou assistir porque preciso disso. E aí eu confesso que eu falei, não, isso aí é mentira, não vai funcionar, não tem como perder 20 quilos em 45 dias, né? Mas eu falei, eu vou me dar esse voto de confiança em mim também, né? E vou tentar. E aí eu me inscrevi na semana do emagrecimento, perdi 3 quilos na semana, né? Aí eu falei, vou fazer, é minha última tentativa. Depois disso, se não conseguir, eu vou ficar aquelas gordinhas assumidas de usar qualquer roupa, porque não dá. E aí foi onde eu paguei para ver e vi o resultado maravilhoso que, assim, tem até hoje, né? Eu fui aluna da turma 5 de 2022, né? Eu comecei, entrei em outubro e em 10 dias, em 45 dias, eu perdi 10 quilos. E ao todo, Michele, quanto você perdeu? 25, porque depois do programa, né? Eu ainda precisava, eu queria perder mais, né? Eu queria chegar na casa aí dos 55, né? 52 e tal. E cheguei, graças a Deus, cheguei. Tô com 55 quilos hoje. E olha, vou te falar, sem exercício físico. Por quê? Não que eu não queira. Eu quero muito, eu ainda não consegui. Porque eu tenho, na época, o meu filho era pequeno, ele é pequeno, né? Ele tinha acabado de completar dois anos e eu não tenho família, não tenho rede de apoio nenhuma, né? Eu moro em outra cidade, longe da minha família, longe da família do meu esposo. Então, assim, a gente não tem rede de apoio. E até hoje eu não consegui colocar academia na minha rotina. Não consegui. Então, assim, eu venho mantendo o peso com... Porque o PEF, ele é um programa muito completo, né? É onde você tem a autonomia da sua própria vida, da sua própria alimentação, né? Aquilo que o doutor Renan sempre falava todos os dias com a gente. Gente, vocês não podem depender de mim. Eu não vou estar aqui depois com vocês. Então, a gente precisa, e aquilo que você fala é verdade, eu dei 200% em cima dos meus 50%. Porque, cara, é fácil a dieta. Já participei de outro programa há uns anos atrás, de emagrecimento. Não tem comparação, porque é um programa muito completo. E, gente, eu falo, eu fui fazer meu cabelo semana passada, tava eu lá mostrando foto do doutor Renan, do meu antes, do depois. E, assim, gente, a minha autoestima andava lá no meu pé, né? Pário a páreo com o meu sapato. Hoje, cara, assim, eu tenho que parar minha compulsão de comprar roupa. Porque eu não tenho mais aonde colocar. Porque tudo que eu vejo, eu quero comprar. Porque eu vejo, eu me olho no espelho e gosto daquilo que eu vejo, sabe? Então, assim, e sem contar o lado da saúde, que melhora, assim, 100%, né? Melhora sono, intestino, humor. Gente, é outra vida. Eu tenho uma amiga que me acompanha, é minha amiga de infância. E o mês passado, ela esteve aqui em casa, a gente foi pra praia. Ela falou, amiga, eu fico chocada. Como que você conseguiu emagrecer tanto? Todas as pessoas que me conheceram na época que eu pesava 80 quilos, me vê hoje e não acredita, sabe? Porque, assim, é muito, muito... Eu falo que o doutor Renan foi um anjo que caiu na minha vida. E, assim, nossa, doutor Renan, eu te agradeço profundamente. Porque, cara, esse programa seu, além de ser espetacular, você é uma pessoa maravilhosa. Você é muito humano. Você tá sempre ali com a gente. E quando você fala, eu vou pegar na sua mão, você pega na nossa mão, literalmente. Porque tá ali todos os dias, dando o seu melhor. A equipe do PEF, ela é maravilhosa. Tem um suporte técnico espetacular. Qualquer dúvida, a gente não fica com dúvida. É uma dieta fácil, com comida de verdade que a gente tem em casa. Não é aquelas comidas mirabolantes. Uma vez eu fui numa Nutri, que me passou umas sopas com coisas que eu nunca vi na vida. Tipo assim, é inviável muitas das vezes, sabe? Em questão de tempo também. Então, é claro, tem que ter planejamento, tem que ter organização e tem que ter foco. Então, eu me planejava. Como eu, filho pequeno, eu já deixava os meus legumes, a minha carne, as minhas coisas da semana, tudo pronta já pra me facilitar. Então, assim, são caminhos que cada uma vai fazer de acordo com a sua rotina, de acordo com o que dá pra fazer. Mas, ó, se você se comprometer com você mesma, você não tem que se comprometer pro doutor Renan, pro seu irmão, pro seu marido, pra sua mãe, pra sua tia, pro seu cachorro. É com você. Você é com você. Você é capaz e você faz. Gente, eu hoje, eu sou apaixonada em café. Coisas que eu só tomo... E sem açúcar, tá? Sem açúcar. Antes, eu só tomava café adoçado com açúcar. Hoje, não. Eu sou amante do café sem açúcar. Sabe? Eu não consumo açúcar no meu dia a dia, igual era antes. Com bolacha, com pão, com isso, com aquilo. E te falo o quê? Já tem dois anos que eu fiz o PEF. Venho mantendo a minha alimentação, porque é um hábito. Você cria um hábito, né? Então, é aquilo que a gente fala. A gente, pra tirar um velho hábito, a gente tem que começar um novo. Então, é por esse caminho. Então, a gente cria o hábito de se alimentar bem. E quando eu começo a comer... Eu moro em cidade de praia, né? Minha casa é perto da praia. Então, no final de semana, às vezes que vai na praia, você come um peixe frito. Você come não sei o que lá. Se eu comer fritura dois dias seguidos, meu organismo já sente. Então, assim, é um hábito que a gente cria e que facilita muito e dura. Aí você fala assim, ah, mas pra manter é difícil? Não, não é, gente. Não é. Com o PEF, não é. Você aprende. Você aprende a manter. Você aprende a comer de verdade. Você aprende a... O protocolo do final de ano é maravilhoso. Porque ali... Você aprende ali... Ah, eu vou... Hoje é um dia que eu vou ter que comer outras coisas. Mas aí, então, você vai se resguardar pra isso. Entende? Então, assim, é... Olha isso, incrível. Nem sei. É. Foi muito legal o que você falou, né? Você falou assim... Primeiro, gente, você é de Juiz de Fora. Eu estudei em Juiz de Fora. Falei em Juiz de Fora. Um beijo pra todo mundo de Juiz de Fora. Ai, meu Deus. Juiz de Fora. Nossa, eu era estudante. Pobrinho. Não tinha dinheiro pra ir nos restaurantes e passar com a vontade. Hoje que eu posso ir no restaurante, eu tenho que voltar. Eu nunca mais voltei. Ai, meu Deus, eu tenho que voltar. Mas aí, o... Não, Michel, não é só que legal o que você falou, né? Você falou assim... Renan, eu ouvi você lá falando dos 20 quilos em 45 dias, mas o mais importante é, de forma definitiva, você há dois anos, você perdeu 10 quilos em 45 dias, perdeu 25 quilos, mantendo há dois anos, praticamente, e criou novos hábitos. É aquilo que eu falo, né, pra vocês. Você lembrou muito bem. Eu quero que vocês não fiquem independentes de mim, não. Quero que vocês tenham independência. Quero que vocês caminhem com as próprias pernas. Mas o mais importante, né, Michel, é você que já tinha tentado de tudo, né, acima do peso, autoestima não tava legal, não tinha roupa, eu ficava ilegal. E quando você volta a se sentir mais bonita, né, você quer comprar roupa, você quer trocar roupa que você não tinha a menor possibilidade de utilizar antes, você quer, de novo, sabe? As pessoas começam a te elogiar, né, só te elogiar o que você fez. E é muito bom isso, né, é bom sentir isso. E aí, Michel, uma coisa muito legal da gente falar é, porque quando você fala aqui, claro, você falou, melhorou a energia, melhora a disposição, melhora a autoestima, melhora tudo. E você falou, sem atividade física. É aquilo que eu tinha falado agora há pouco. A gente, a gente não combinou, eu e Michel não combinamos nada não, tá? Eu nem mando, a gente nem manda mensagem pra ela, nem fala o que a gente vai conversar. Só fala, vem e abre o coração. Daí, Michel, olha só. Mas a gente tem que falar uma coisa sobre base hormonal metabólica, porque é uma coisa que você não tinha analisado antes. E aí, quando? Lembra disso aqui, né? Da sua devolutiva. Lembro muito. Nossa, elas estão ali guardadinhas. Toda análise de exames, toda análise de sintomas. E aí, a gente tinha, né, você tinha um quadrozinho de anemia, você tinha, vamos lá, uma insulina um pouquinho, um pouco mais alta. A gente teve que corrigir. Ó, tinha sintomas de T3 baixo nos exames, mas vamos lá, você não, olha que legal, você tinha umas deficiências de vitaminas, você não tinha grandes problemas metabólicos, né? Só que quando a gente otimiza tudo, o corpo volta a funcionar. Você não tinha grandes problemas. É aquilo que eu falo, meninas, porque tem muitas de vocês aqui que estão com a pontuação do mapa do emagrecimento baixa, que não quer dizer que você está saudável, porque se você tiver a pontuação em um campo do seu mapa, já é o suficiente pra impedir seu emagrecimento como acontecia com a Michelle. E aí, Michelle, deixa eu mostrar uma coisa aqui pra todo mundo. Lembra dessa, Michelle? Lembra que... Nossa! Olha, olha isso, Michelle. Lembra dessa, Michelle? Nossa senhora, olha, eu vou te falar. Essa foto foi no aniversário de dois anos do meu filho. Foi aonde eu tive aquele sacode, porque eu fui comprar roupa pro aniversário e não cheguei lá. Foi uma amiga minha aqui, de Interói, que me levou na loja. Chegou lá, a mulher começou a me dar um monte de roupa que não me entrava. Eu comecei a ficar com muita vergonha, de verdade. E a pessoa começou a ficar sem graça, porque tudo que ela levou, umas dez peças, não me passava do joelho. E aí ela começou a me dar a roupa plus size. E aí foi, não fui eu que escolhi a roupa, foi a roupa que me escolheu. Dentro do que eu queria, olha essa foto, gente. Era exatamente isso. Nossa! Quando eu vejo essa foto, cara, eu tenho assim, eu tenho muito orgulho de mim por isso, porque eu olhava, juro pra você, eu olhava esses antes e depois, eu falava, isso é Photoshop, mentira que isso não existe. E eu sou a prova viva, gente. Se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. Basta ter dedicação, foco e força de vontade, sabe? É aquilo, você tem que se priorizar. E foi a partir dessa foto, que eu tive aquele estalo, que eu falei, peraí, eu preciso fazer alguma coisa por mim. E aí foi onde eu resolvi fazer o PEF, que foi a melhor escolha da minha vida. De todas elas, eu acho que foi a melhor escolha. Porque foi assim, é algo maravilhoso, doutor Renan. O senhor não tem ideia o que o PEF representa na minha vida. Assim, eu fico até emocionada, porque, gente, é de verdade, de coração, sabe? É que programa maravilhoso. Nossa! Eu sou fã de carteirinha do PEF. E olha, Michelle, você falou uma coisa que você agora voltou a se sentir orgulho de você. E você pode ter certeza que eu sinto muito orgulho de você, por você ter acreditado em tudo e você ter feito a sua parte. Porque não adianta, né? Você querer que eu te entregue a minha parte, sendo que você não faz a sua. Assim, como todas as mulheres que estão aqui te assistindo, já estão fazendo a parte delas. É. Mas, Michelle, que conselho você daria para essas mulheres que ainda estão na semana do emagrecimento feminino? O que você falaria para elas, assim, de dica, de conselho? O que você falaria para elas? Então, o que eu falaria é o seguinte, gente, se vocês, qualquer dúvida que tiver na cabeça de vocês, ai, eu entro, não entro, será que isso é verdade, será que não é? Olha, faz, vai com medo mesmo, vai na dúvida, mas vai, porque eu tenho certeza, como aconteceu comigo, que vocês, todas vocês, vão alcançar o objetivo de vocês. Eu tenho certeza absoluta. Porque, se vocês se dedicarem a fazer os 200% em cima dos seus 50, vocês vão alcançar objetivos que vocês nem imaginam que vocês, a minha meta é 10 quilos, você vai perder 15. Porque, acontece, é desse jeito. Então, assim, não fiquem com dúvida, acontece, é verdade. O que o doutor Renan falou é verdade na hora que eu estava assistindo a live, quando ele falou do exercício físico, eu falei assim, eu pensei comigo, ele leu o meu pensamento, porque é exatamente isso que me fez entrar no PEF. Porque, como a minha vida era uma vida corrida, com criança pequena, eu não tinha, se ele falasse para mim assim, ah, você tem para emagrecer, você vai ter que entrar na academia, você vai ter que correr uma maratona. Eu não iria entrar, porque para mim não dá. Então, gente, não tenham dúvidas, não fiquem com medo, porque o PEF é um programa sério. O doutor Renan é uma pessoa séria, maravilhosa, ele não está aqui para vender nada para vocês, muito pelo contrário, ele está aqui para ajudar, pegar na mão de vocês, assim como ele pegou na minha. Então, assim, vai, faz, se deem essa oportunidade de melhorar a autoestima de vocês, de melhorar a saúde de vocês, tá? Se deem de presente, porque se a gente não olhar para a gente, ninguém olha. Então, pense nisso.